Como que uma empresa de telecomunicações está se adequando a esse processo de transformação digital? As empresas de telecomunicações têm também passado por um processo grande de transformação em virtude das novas tecnologias, assim como qualquer outro segmento, e faz com que o seu modelo tradicional de oferta de serviços tenha que ser revisto. As novas tecnologias substituem tecnologias tradicionais, então quando a gente pensa em WhatsApp, a gente pensa em redes sociais, a comunicação, a forma de comunicação entre as pessoas foi transformada e faz com que as empresas de telecomunicações observem e busquem por outras soluções que agreguem valor aos seus serviços de infraestrutura de telecomunicações. Isso faz com que quando nós atendemos empresas, atendemos a pessoa física, nós temos que entender como que a gente pode oferecer uma nova experiência com serviços, entendendo quais são as suas demandas, quais são os seus problemas de negócio e que a gente possa acrescentar outros serviços. Uma das formas que as empresas de telecomunicações têm buscado é oferecer serviços de TI, fazendo uma solução integrada de TI e telecomunicações, buscando fazer com que essa integração seja algo que possa também ajudar na transformação digital das empresas e das pessoas. Ao mesmo tempo, a gente tem aí os objetos conectados, a gente tem a internet das coisas, a gente tem a necessidade do tempo real, da conectividade integral, que exige mais infraestrutura. Como é que se entende esse momento? E o Brasil está preparado para enfrentar essa avalanche de dados que está se prevendo por conta da IoT? Exato. Quando a gente fala de IoT e quando a gente fala também de transformação digital, um patamar básico, um requisito fundamental é a conectividade. Quando a gente pensa em cidades inteligentes, quando a gente pensa em conceitos de todos os dispositivos, todos os elementos de uma cidade ou de um país estarem gerando informações e criando uma grande rede de internet das coisas, passa primeiramente por uma grande infraestrutura de telecomunicações, de conectividade, permitindo que todos esses dispositivos estejam conectados à internet, então elas precisam estar incluídas na rede, como também uma grande capacidade de receber essas informações, tratá-las e transformá-las em uma informação que gere valor, ou que gere uma informação para o negócio, ou que gere uma informação para o governo, que possa entender o que está acontecendo com todos esses dispositivos e todas as pessoas que estão ali conectadas. Então realmente é necessária uma grande transformação do ponto de vista da conectividade, para que cada vez mais todos estejam incluídos nessa grande rede, e assim fazer com que de fato a gente tenha um país, uma grande cidade conectada, gerando informações e se relacionando com o cidadão de forma inteligente. Então a conectividade é um fator importante para o investimento, e o Brasil tem que ter uma política pública buscando ter soluções de uma grande rede de internet das coisas com cidades inteligentes, órgãos públicos inteligentes, oferecendo uma nova relação entre o governo e o cidadão. É isso que eu ia perguntar. O Brasil fala muito de cidades inteligentes, mas na verdade tem poucas cidades inteligentes. O que precisa ser feito agora para acelerar esse processo no momento em que a gente sabe que os municípios passam por uma questão de orçamento e de falta de recursos? Quando a gente fala em transformação digital, uma das coisas que se mostra muito é a capacidade de realizar coisas, muitas vezes com poucos recursos. Porque o modelo tradicional também de realizar as coisas, não é só a adoção da tecnologia, mas a forma de realizar as coisas cria-se um conceito exponencial. Você consegue gerar e desenvolver novas soluções através de uma comunidade, através de você criar um ecossistema onde você tem uma contribuição de diversos órgãos distintos. Então você pode ter universidades contribuindo, órgãos públicos contribuindo, pessoas e desenvolvedores em todo o planeta que podem estar ali desenvolvendo novas soluções e novas aplicações, se você tem um ecossistema, se você promove esse ecossistema de contribuição. Então isso passa também por uma mudança de como a gente faz as coisas, não só para o governo, mas também para as empresas. Porque o modelo tradicional era um modelo lento, onde você tinha ali um processo, onde você tem que trabalhar só com aqueles recursos que você tem. Quando você olha para as novas empresas, esse novo mundo da transformação digital, qualquer pessoa conectada, qualquer pessoa que tenha acesso às suas informações, ou qualquer pessoa que possa fazer parte de um ecossistema que você desenvolveu, pode contribuir para que você possa rapidamente fazer a adoção dessas novas ecologias. Quando a gente passa para o modelo de cidade inteligente, não é muito difícil você encontrar voluntários que queiram resolver problemas de uma cidade. Então quando você pensa em uma nova tecnologia, uma nova solução para resolver problemas da população, e se você tem um bom programa de ecossistemas, você pode ter voluntários e equipes e empresas fazendo parte disso e desenvolvendo soluções para que a sociedade seja mais inteligente. Naturalmente existe uma necessidade de investimento de recursos, você tem aí uma necessidade de captação de investimento, mas não é só o recurso em si, não é só o dispositivo do semáforo inteligente, não é só o estacionamento inteligente, mas a capacidade de você receber essas informações e transformá-las em informações que possam fazer com que o próprio governo, ou que a própria cidade possa responder de forma mais inteligente, é aí onde um ecossistema, onde você tem uma diversidade de pessoas ali gerando informações e soluções, faz com que rapidamente a cidade se torne inteligente. As pequenas e médias empresas são um caminho para o Brasil acelerar a transformação digital? As pequenas e médias empresas são um caminho para qualquer transformação. As pequenas empresas têm se mostrado, no mundo inteiro, como fomentadoras de novas soluções, de novas tecnologias, são capazes de tratar assuntos específicos, têm uma agilidade que tem total sinergia com a transformação digital. Quando a gente fala em transformação digital, fala-se em um processo rápido, fala-se em um processo simples, em metodologias ágeis, e o que a PME, o que uma PME já tem isso naturalmente, quer dizer, uma PME não existe se ela tiver um processo longo e difícil. Então, quando se fala da característica da PME, ela tem uma grande sinergia com a transformação digital.